Explode PE, tá tipo efeito nuclear É o Pato CGP, tá tipo bala Hoje tem festa na favela, tão chamas amiguinha O clima esquentando vai rolar a putaria Hoje tem festa na favela, tão chamas amiguinha O clima esquentando vai rolar a putaria Ela gosta do bonde louco, tá toda gostosinha E hoje eu tô com tudo pra tacar na pepequinha Ela gosta do bonde louco, tá toda gostosinha E hoje eu tô com tudo pra tacar na pepequinha E aí, cê louco? Então toma, 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 toma safadinha Então toma, 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 toma safadinha Tá louco ou nada de gin, então vem senta novinha Tá louco ou nada de gin, então vem senta manhinha Senta, 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 senta safadinha Senta, 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 senta safadinha Toma, 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 toma safadinha Senta, 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 senta safadinha Toma, 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 toma safadinha Senta, 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 senta safadinha Vai selo do brega, solta bem, é tipo efeito nuclear Hoje tem festa na favela, tão chamas amiguinha O clima esquentando vai rolar a putaria Hoje tem festa na favela, tão chamas amiguinha O clima esquentando vai rolar a putaria Ela gosta do bom de louco, tá toda gostosinha E hoje eu tô com tudo pra tacar na pepequinha Ela gosta do bom de louco, tá toda gostosinha E hoje eu tô com tudo pra tacar na pepequinha E aí selo, vai! Então toma, 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 toma safadinha Então toma, 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 toma safadinha Tá louco ou nada de gin, talvez senta novinha Tá louco ou nada de gin, talvez senta maninha Senta, 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 senta safadinha Senta, 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 senta safadinha Toma, 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 toma safadinha Senta, 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 senta safadinha Senta, senta safadinha Tá tipo bala E aí E aí E aí Tchau Tchau